O Cetuna é nosso amigo, o Cetuna é nosso amigo, a gente tem que bater, né, mano? Cetuna, é a todos, Cetuna! Vai, Cetuna! O Cetuna tem que perder, perder rápido. Dá um combo nele que ele morre. Cetuna, um combo só, Cetuna, vai! Nossa, vai doer! Relaxa! Ele vai dar roles, com certeza! Ele apagou, o Cetuna? Rua, time! Baixei! Ai, goza! Tá correndo. Ah, mas gente é demais, isso aí. Se Chipei, tá com a estranha com a merda tremendo, então? Não quer correr? O Chipei não querendo correr, mas... É a tremedeira do medo, que é um combo. Nem vai doer um combo. Não. Ali era o roles, Cetuna. Certeza. Aí! Vai, como doeu! Nem doeu, Chipei. Só foi levantar ele da bala. Ele abelizou, ele abelizou. Vai, Chipei. Então, também deixa ele bater. Ah! Vamos começar, Cetuna. Vai, Chipei. 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 Chipei. Ele tá sem bola! O Chiba deles! As pessoas também vão puxar, né, Setsuna? Até amanhã pra eles! Melhor pra eles! Seu personagem é um time maior que o dele, né? Ah, calma! Tá fofa aí, né? Ah, então tá! Não dá sentido, né? Ele correu! Boa! Pera aí, não, tá? Ah! Cente! Nossa! Vai, você tira! Vai, Shin! Vai, Shin! Marcelo, tá bom, precisa pegar o caderno, viu? É? Não, tá bom, vim pegar o caderno! Tá indo ao inferno, meu! Caralho, Setsuna! Tchau, cara! Tchau! 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 Boa, Chiba! Boa, Chiba!